Hoje é o grande dia. Eu só queria saber se você precisava de mais informações antes de ir para o ar. Por exemplo? Por exemplo, a lista de passageiros é formada com pessoas de todas as partes do país demograficamente escolhidas. Quer que eu soleto pra você? É maravilhoso. Metade da arca de Noé com um de cada voando pelo ar 40 mil metros acima da terra a 6.500 quilômetros por hora. O que Noé pensaria? Félix, o que posso fazer pra você dar um descanso ao Starfight? Se é um convite, eu aceito. Aposto que sim. Você já vem aceitando há muito tempo nos seus sonhos. Ai, que sonhos. Tudo bem, aceito um drink antes de decolarmos. Combinado, eu aceito, hein? Tchau. Bom dia, gracinha. Hum, parece gostoso. Tudo frio. Ah, me desculpe, mas eu tinha que dar aquele telefonema. Era importante. Você não fala com papai assim. Lori, seu pai e eu estamos divorciados. E eu sinto muito se isso ainda aborrece. Nós a amamos muito, querida. Eu vi como você fala com ele. Félix? Olha, Félix e eu brincamos assim há muito tempo e ele sabe disso. É assim que lido com as pessoas. Faz parte do meu trabalho. Parte do trabalho? Escute aqui. Você não devia estar muito contente? Nós vamos para a Austrália. Um casal de cangurus. Essa é a minha menina. Tá, eu vou me arrumar. Por quê? Vamos sair só às sete. Se não, você se atrase e estraga o seu trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.